Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Mónica Freitas, não te esqueça já de subscrever e ativar o sininho aqui em baixo para estar sempre a par das novas novidades do canal. Como podem ver, hoje estou num cenário diferente, se calhar com um pouco de ego, porque estou na minha casa de banho, porque o vídeo hoje, como vêem pelo título, é a minha rotina de pele. Eu vou mostrar os produtos que uso, tanto de manhã como à noite, que são quase sempre os mesmos, tanto de manhã como à noite, e quando houver um produto que eu uso específico só à noite ou específico só de manhã, eu vou dizer, assim não preciso de fazer uma rotina de noite e uma rotina de dia, ok? Então vamos lá passar ao vídeo. Então, a primeira coisa que eu faço quando chego a casa, normalmente da universidade, é retirar toda a minha maquilhagem. De modo a que a pele possa respirar um pouquinho. Comece por amarrar o cabelo ao rabo de cavalo, que é para este não me incomodar durante todo o processo de lavagem da cara, porque eu odeio que aqueles cabelinhos bebés fiquem molhados. Seguidamente, o que eu faço é começar por retirar a minha maquilhagem dos olhos com esta água micelar bifásica da Garnier. Eu adoro esta água micelar porque ela tem óleo e mais água micelar que ajudam a retirar toda a maquilhagem e que principalmente a parte da máscara de pestanas e das sombras derreta totalmente. Utilizo um algodão. Estes discos de algodão são da Cien, que compra-se no Lidl e são os meus preferidos, porque têm relevo e, na minha opinião, ajuda a tirar melhor a maquilhagem. Além disso, não se desfazem. Seguidamente, lavo a minha cara com este gel da Cien também, que é um gel de limpeza que eu passo em toda a minha cara e me ajuda bastante a remover qualquer partícula de maquilhagem. Eu acho que ele é barato, é da Cien, é barato. Não tenho ideia do preço agora, mas ele é muito barato, não passa dos 3€ e eu acho que atua muito bem e faz realmente o seu trabalho. De seguida, enxago a cara para retirar qualquer resíduo do gel de limpeza. O passo seguinte eu só o faço uma vez por semana, que é um peeling líquido de Body Shop de Vitamina C. Este peeling é uma espécie de gel que vocês passam na cara e, à medida que vão massajando, vão-se formando uns grumos de pele morta da vossa cara. É espetacular. Remove todas as pelzinhas mortas, que é isso que interessa, e deixa a pele como se fosse uma pele bebé. É espetacular mesmo. Além disso, possui Vitamina C, o que é muito importante. Próximo passo consiste em passar o meu tónico da Body Shop, o Seaweed, que é um tónico para peles mistas ou oleosas. É um Oil Balancing Toner e é um tónico reequilibrante. Eu passo um algodão com algumas gotinhas deste tónico e passo por toda a cara. E acreditem que ainda vai sair restos de sujidade. É verdade. É muito importante passar um tónico na cara após remoção de maquilhagem, porque ele ajuda a retirar todos os resíduos restantes de maquilhagem e a deixar a vossa pele completamente limpa. Seguidamente passamos para o zero. O meu também é da The Body Shop. É verdade, eu adoro os produtos da The Body Shop e é o sérum de Tia Tree Anti Imperfeições. Este sérum é para ser utilizado todos os dias, de manhã e à noite e ele tem feito maravilhas com a minha pele. Tem eliminado as imperfeições da minha pele, tem reduzido imenso os meus pontos negros e as minhas marcas. Este sérum simplesmente é perfeito para mim. A minha pele adora-o. Deixo o sérum secar um pouco e passo à próxima fase que é o meu creme hidratante. Mas adivinhem, também é da The Body Shop. Este é o creme hidratante de vitamina E, o Água Boost Sorbet. Isto é um creme muito leve, com um cheirinho maravilhoso e deixa a vossa pele iluminada, mas não oleosa. Eu adoro o efeito que ele deixa na minha pele. Acho que apesar de ser muito leve, hidrata em profundidade e deixa a minha pele com um aspecto saudável. E prometo hidratar por 24 horas e é adequado para todos os tipos de pele. Eu adoro este creme. Aliás, eu adoro todos os produtos da The Body Shop, como conseguem perceber. E esta é então a minha rotina de pele que eu normalmente faço à noite. E então a minha rotina de amanhã consiste basicamente pelas mesmas coisas. Eu começo por lavar a cara com o gel de limpeza. Depois passo para o tónico. De seguida passo o meu sérum. E também o creme hidratante que eu me esqueci de mostrar aqui. E por fim, aplico um destes dois protetores solares. O primeiro protetor solar é da Uriage e é com SPF 50+, e é branco. É um protetor solar normal com proteção alta e é para peles sensíveis. Quando eu prefiro um pouco de cor, aplico este protetor solar da Vichy e de El Soleil, também com SPF 50+. Esta foi a minha rotina de pele que eu utilizo tanto de manhã como à noite. Eu sei que a maior parte dos produtos são da The Body Shop, mas quero acrescentar que este não é um vídeo patrocinado. Eu apenas há uns tempos atrás tive uma crise gigante de acne e não sabia que produtos é que eu ia usar. Já nada me fazia efeito. E eu fiz uma demonstração na The Body Shop em que eles utilizaram várias gamas deles na minha cara e aconselharam-me sobre aquilo que eu devia utilizar e realmente está a fazer grande efeito. Eu sinto a minha pele muito mais lisa, além de que eles não testam em animais, o que é um ótimo conceito. É também uma marca que tenta utilizar por gostos que sejam o mais naturais possíveis, que não tenham muitos químicos. Acabo então este vídeo de cara lavada. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de pôr um grande like se gostaram desse vídeo. Comentarem aqui embaixo para saber quais produtos vocês utilizam ou se já utilizaram algum produto desses que eu estou a mencionar. Não se esqueçam de partilhar o vídeo também nas vossas redes sociais. O meu nome é Mónica Freitas e o vejo no próximo vídeo. Tchau!